Desde o meu nascimento Carregado comigo Com o quadro dos seis olhos Um menino com talento E assim se formou Um feiticeiro mais poderoso de todos Qual foi isso por nós? Vamos brigar um pouco Seria tão fácil é que te derrotar E já que tá dando com o meu dedo Infelizmente vou ter que matar Tenta me acertar de novo e de novo Se não tá nem perto de me machucar E se juntar todos os dedos não vai me tocar Vou te fazer viajar Você tem muita coragem de olhar bem nos meus olhos Já que você pediu isso Essa é minha expansão de domínio O meu cujo pra você acabou Forma dimensão criada para te eliminar Sabe quem sou? Sou touro gojô Quando eu tirar a venda o infinito verá Infinito É meu dominar Azul e vermelho Se forma o rojo Infinito É meu dominar Azul e vermelho Se forma o rojo Se forma o rojo Uma facada nas costas, como é que eu pude deixar isso acontecer? Dois futigos são o nome É hoje que você vai morrer Não protege ela então Ela não morreu em vão Vou me vingar então Te mostrarei quem sou Se seu objetivo era me cansar Sei que conhece o azul e o vermelho O rojo O rojo é novo O erro se repete Vou falar outra vez Comigo não se mexe Faz maldição de uma vez Pode vir todos ou um por um Está ameaçando os reféns Saiba cara que eu não ligou Acabar com todos vocês Não irei dizer outra vez Não acredito nisso Como acabei preso nesse cubo Não tem nada pra fazer Então vou esperar sentado Não acabou Não será tão fácil assim Qual foi o cubo da pesado? Quando eu sair desse cubo Nem sofreram mais calor Tudo bom que pra É melhor ser se preparar Pois cê sabe Sabe que eu tô Sabe que eu tô Sabe o jogo Infinito É meu dominar Azul e vermelho Se forma o jogo Infinito É meu dominar Azul e vermelho Se forma o rojo Se forma o rojo O rojo